Canta aí aquela música de West Side Story. De... deixa eu ver. Qual dela? Maria. Maria, 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 the most beautiful girl I ever seen. Maria, 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 say it loud that this music is playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I never saw a girl like Maria. Pronto. É o que eu sei. Talvez eu soubesse mais, mas eu não me lembro mais. Você é Maria? Eu sou Maria, essa Maria latino-americana que chega nos Estados Unidos. Só que no caso lá elas eram bem pobres. E eu... É uma Maria rica. Eu fiz uma vez, eu vim andando e uma mulher me pediu uma esmola. Tchau. Tchau.